...da TV Assembleia, tenho feito aqui muitas intervenções na tribuna a respeito da educação e sobretudo da crise que a educação vive no estado de São Paulo e também em todo o território nasceu na falta de investimento em educação, a superlotação de salas, os baixíssimos salários dos profissionais de educação, a falta de infraestrutura humana e material das redes de ensino, das escolas, e tenho falado também muito sobre a violência nas escolas, a violência escolar, mas sobretudo a violência que tem afetado enormemente as escolas, sobretudo as escolas públicas, no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, no interior paulista, aqui na capital, na Baixada Santista. Esse é um tema que preocupa muito, sobretudo, não só a sociedade, mas sobretudo também os professores, porque os professores que estão no dia a dia das escolas públicas. Eu quero aqui, senhor presidente, divulgar aqui, tornar público o manifesto, que é uma carta aberta à comunidade, uma espécie de manifesto, um pedido de socorro dos profissionais da educação, dos professores, dos funcionários e de toda a comunidade escolar, da EMF, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Saturnino Pereira, uma escola que fica na cidade Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo. Lá a violência tem tomado conta das escolas de toda aquela região, Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista, Guaianazes, Itaim Paulista, toda essa região tem sido fortemente afetada pela violência. Lá nós temos toque de recolher, nós temos a ingerência do narcotráfico, do crime organizado em várias dessas escolas. E não é um privilégio só dessa região, privilégio aqui, entre aspas, mas nós temos aqui a clareza de que a violência permeia toda a sociedade brasileira e uma boa parte das nossas escolas. Mas lá a situação está muito crítica e não foi à toa que os professores, os alunos, os pais dos alunos, os funcionários, redigiram esse documento e estão pedindo socorro para o poder público. É um manifesto dizendo da gravidade da situação, que a violência está permeando não só essa escola, Saturnino Pereira, mas as outras também da região da cidade Tiradentes. É uma escola da prefeitura, é uma escola municipal aqui da capital. Os professores estão sendo constantemente assaltados, violentados, agredidos pela violência, por pessoas talvez ligadas ao crime organizado ou não, carros assaltados, agressões físicas. A situação lá se tornou tão insuportável, senhor presidente, que a escola resolveu, então, redigir essa carta aberta à comunidade. Nós, o nosso mandato já tomou algumas providências. Nós já acionamos a Secretaria de Segurança Pública, através de ofício, estamos tentando fazer contato, e também a própria Prefeitura de São Paulo, para que medidas sejam tomadas, que providências sejam tomadas imediatamente. É um problema de segurança pública, com certeza, mas não só também. Existem outras ações que podem ser tomadas, talvez aí pela Prefeitura de São Paulo. Mas, emergencialmente, a Secretaria de Segurança Pública tem que tomar alguma medida ali preventiva. e a Prefeitura, talvez também, além de medidas mais gerais, ela tenha que acionar, logicamente, a Guarda Civil Metropolitana. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo um apelo para que as providências sejam tomadas, senhor presidente. Mas, digo que a situação lá é muito grave. Conversei já com alguns professores, algumas pessoas da comunidade escolar. Se nada for feito, provavelmente as aulas serão suspensas, porque são vários assaltos, várias agressões aos professores, aos funcionários, inclusive também aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saturnino Pereira. Eu gostaria, antes de concluir aqui o meu pronunciamento, que esse manifesto, que essa carta aberta fosse publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, para que a sociedade tenha clareza do que está acontecendo nas escolas da cidade Tiradentes. E, também, senhor presidente, eu peço para que as cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao comandante-geral da Polícia Militar e ao prefeito Gilberto, o Mato Fálico, Gilberto Cassab, não, ao prefeito Fernando Haddad, para que providências imediatas sejam tomadas, no sentido de que os profissionais da educação, os alunos, os funcionários, que toda a comunidade escolar seja protegida, que haja um processo de prevenção contra essa tenebrosa violência que tem assolado e prejudicado a Escola Municipal de Ensino Fundamental, a EMEF Saturnino Pereira. Muito obrigado, senhor presidente.